Boa tarde a todos, queria agradecer a presença de todos aqui novamente na sessão CineClube do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, hoje mostrando as presenças ilustres, os espectadores da manhã. Na verdade é um grande prazer estar apresentando essa sessão, mais uma vez lembrando que a iniciativa do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, em parceria com a FAPERJ e com a URF, de fazer essa sessão regular, duas vezes ao mês, são filmes que atematizam um pouco a cidade dentro desse ano de comemoração dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, especialmente, a gente tem uma sessão bem bacana, que eu acho que tem tudo a ver com esse lugar, com essa instituição e com a missão dessa instituição, com aquilo que ela cumpre junto à sociedade, que justamente é uma sessão batizada pelo professor João Luiz de Rio de Janeiro de Cinema Silencioso. A gente vai ter a presença aqui do professor Eduardo Gretin, da ECA Augusto, que vai falar um pouco com a gente sobre essas imagens do Rio Rio de Janeiro. Nem todos os filmes da sessão são silenciosos, alguns têm músicas, mas acho que o interessante da execução desses filmes, desse conjunto de filmes aqui, é justamente fazer essa relação com, inclusive, o trabalho do dia a dia, das pessoas que trabalham dentro do arquivo, com as ampliações fotográficas e até mesmo setores de mais movimento, para a gente poder relacionar um pouco dessas diversas fases da cidade do Rio de Janeiro, dos seus seus projetos urbanísticos. Então, acho que essa é uma ocasião bacana a gente fazer uma conversa, um debate, ainda mais com a presença de uma figura como o professor Eduardo. Não vou me estender muito mais não, eu só queria lembrar a vocês que hoje, seguindo quase uma espécie de remitência à espectatorialidade antiga dos filmes silenciosos, a gente vai ter uma troca, não vai ser uma troca de rolos, mas vai ser uma troca de DVDs entre um filme e outro. Então, para vocês não se incomodarem, mas é porque é natural, a gente vai estar passando de uma mídia para outra, então a gente vai ter esse intervalinho, mas, no mais, espero que vocês tenham uma boa sessão, vou pedir só para o professor Eduardo da linha geral mais do que será a nossa conversa depois, tá ok? Obrigado!